Deixa de conversa que nessa pressa eu não vou, eu não vou Não me olhe com cara de egípcia ou feiticeira Meu amor, não, não vem, não vem Que eu não caio nessa, meu bem Deixa de lado esse jeito, a plesa de ser Repala, meu amor, dança, por favor Santa desse jeito, assim Canta para mim Sussurra assim Vem com tudo, amor Para de contar, para pra tocar Para de contar que nessa, nessa eu não vou Deixa de conversa que nessa pressa eu não vou, eu não vou Para de me olhar com essa cara de interrogador Meu amor Não vem, não Para, por favor Canta com muita tensão É quebra, meu amor Amola, meu amor Amola, meu amor Remexe com muita pressão Roda, meu amor Escuta, meu amor Escuta, por favor A máscara vai cair Estou ao seu dispor Eu sou sobre erro Neste samba antigo assim Estou a minha espécie a a a a a a a a a Amém, amém, amém.